MÚSICA 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 É, não precisa levantar o dedo pra isso. Um cara... é um mito. É um MITO! Desde que eu disse o sacerdote... Seu fã insignificante, com quem acha está falando? Você não é pávio para o rei de Interóquio! Dos seis cabarelos negros! Ver você erruciando o nome do rei da floresta na minha mente é uma grande piada.